Fala galera! Beleza galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Um fato aqui que eu vejo alunos fazerem, falarem que vão fazer depois, como eu vejo profissionais fazendo também. E é uma coisa que eu não concordo, tá? É sobre porcentagem em trabalhos. Aqueles que falam, ah vai ficar 60%, vai ficar 70%, vai ficar 80%. Então eu vou me dar, eu vou dar a minha opinião, a minha, tá bom? O que eu acho em relação a isso? O trabalho tem que ser da seguinte forma, gente. Primeiro, você nunca vai conseguir resolver tudo com perfeito, tá bom? Tudo você nunca vai resolver. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Quem tá vendo aí e fala que até hoje tudo que ele fez, ele deixou 100% zeradinho, cara, você é o pica da galá, tá bom? Porque a gente, você tem que tomar cuidado porque as pessoas colocam sempre no vídeo aquilo que dá certo. Ninguém coloca o que não dá certo. Acontece dentro de uma oficina? Acontece sim, tá bom? Com certeza acontece. Só que as pessoas não postam, as pessoas não falam, tá? Porque as pessoas querem estar com o ego lá e lá em cima. Então assim, a gente só engana quem não conhece. Mas a gente tem consciência que às vezes algum, existe algum fator que a lata não tá ajudando, às vezes a tinta, às vezes o verniz, às vezes uma posição, às vezes uma falta de acesso, às vezes é um lugar que eu não posso fazer um acesso ou que o cliente não deixa eu arrancar a porta, enfim. Acontece às vezes situações, né? Que você chega, poxa, precisava fazer isso, isso e aquilo e as condições ali acabam não sendo favoráveis e você não consegue, infelizmente, resolver essa situação. Acontece sim, tá bom, gente? A gente pode ter certeza disso. Não somente no martelinho, como em qualquer área que tá suavido, tá bom? Então vamos lá. Muitos profissionais, até alunos mesmo, saem daqui com essa ideia de falar o seguinte, olha, quando eu começar a trabalhar, que eu fizer amassado, que eu vi que aquele amassado ainda eu vou deixar inseguro, isso e aquilo, eu vou prometer pro cliente uma porcentagem. Eu vou chegar e vou falar assim, já eu vou te entregar o amassado, eu te garanto aí 60%, eu te garanto aí 70%, 80%, 90%, 99%, 100%. Eu acho isso legal? Não, não acho legal mesmo e isso é um fator que eu nunca fiz. Eu acho que se eu fosse fazer isso, tá bom? Se eu tivesse um dia que fazer isso, ter que prometer pro cliente uma porcentagem, eu ia sempre prometer uma parte abaixo. Pra ele poder, se eu falar 50%, ele vai imaginar que ainda vai ficar ruim, mas vai deixar. Aí depois você vai entregar um trabalho e vai falar poxa, ficou 100%. Eu iria fazer isso, tá bom? Mas eu não faço isso, eu só tô te dando uma dica. A porcentagem sua, gente, não quer dizer que é a porcentagem dele. Então, às vezes você vai e fala com ele 90%, né? Ah, eu prometo que 90%, aí fica. Às vezes, o 90% que você colocou na sua cabeça, pra ele é 70%. Pra ele, aquela falta do mais difícil ali, que seria o acabamento. Pra ele, o acabamento que seria onde a porcentagem ia aumentar, né? E se você, às vezes, não conseguiu aquilo, só puxou o amassado por amassar e por puxar, acaba que o que você imaginou, né? Se chegou aquele amassado grande, você puxou, aí já veio 90%, já posso entregar. Não, cara. Às vezes, ele mesmo tem consciência que aquilo lá ele deixava. Hoje, as pessoas estão mais por dentro do martelinho. Por quê? Porque as pessoas pesquisam, e eu acho isso legal. A gente não pesquisa também na hora de comprar um celular, na hora de, sei lá, muitas coisas que a gente tem que resolver. Hoje, a gente não pesquisa pela internet. Eu vejo tanta gente ignorante. É, que é tão pessoa posta isso no YouTube. Cara, todo mundo posta isso. O que eu mostro, mais ou menos, no vídeo, são as pessoas, são alunos puxando amassado de uma vez só, mas o final, que é o difícil, o acabamento, isso a gente não mostra, né? Porque aquilo é o difícil, aquilo que exige mais atenção, aquilo que consome tempo. Então, gente, às vezes, o que o cliente sabe, o que você fez, é o que o cliente sabe, né? Ele tá esperando a mais. Então, o que eu sugiro pra você? Fala se vai ficar bom, se não vai ficar bom, se você vai alinhar pra pintura, né? Então, você tem que tomar cuidado com isso, gente. Principalmente, se você vai pegar um trabalho. Se você vai pegar um trabalho, tá? Você sabe que você não vai dar conta do trabalho, e mesmo assim, o cliente fala com você, não, rapaz, até a porcentagem por causa dele. Você tem que tomar cuidado com isso também, tá? Porque, às vezes, ele vai chegar e falar com você assim, não, você pode fazer aí, se você deixar aí 70% aí, pra mim, eu já tô rindo à toa, tá? Às vezes, você não sabe o que é 70% dele, entendeu? Às vezes, você vai deixar realmente o que ele quer, ou, às vezes, até mais, ele vai levar em outra pessoa e vai falar que aquele lá foi o seu serviço de martelinho, entendeu? Ele não vai contar, ele não vai contar que aquela porcentagem foi ele que pediu, entendeu? Que você não terminou o serviço, que você só quis resolver o que ele queria aí. Então, toma cuidado, isso é muito sério, tá bom? Faça o que você pode fazer, tá bom? Cobre se ficou bom. Se não ficou bom, não cobra. Isso daí eu passo pra todos os alunos aqui, porque pode acontecer de você for fazer um trabalho e acontecer alguma, algo que você não esperava, né? E você não conseguir concluir o trabalho. Pode sim, né? Entendeu? Eu devo cobrar o trabalho? Não. Claro que não. Se fosse você comprando alguma coisa e você não receber o que foi vendido, né? Você vai gostar? Não vai. Então, é a mesma coisa o cliente, entendeu? Se ele te pagou por um serviço pra você entregar, é obrigação você ter que entregar com qualidade. Ou então, não pega. Ou se pegou, não deu conta, não cobre, tá bom? Ah, eu peguei e estraguei. Resolva. Pague pra alguém consertar, pague pra pintar, mas não entregue por entregar achando que o cliente é bobo, que o cliente não é bobo. Toma cuidado com o que você oferece. Toma cuidado com 90%, com 80%, tá bom? As pessoas vêm de forma diferente. Não existe um padrão que 90% de um amassado é X, que 80% de um amassado é Y. O padrão é o que a gente acha que é. E o que a gente acha que é é uma coisa muito pessoal, entendeu? Não tem como você combinar com ele, não tem como você mostrar pra ele, por uma foto, olha, eu vou deixar desse jeito. Esse amassado aí, eu vou transformar isso aqui que é 90%, ô seu fulano. Isso aqui que é 95%, não tem jeito. Então é uma coisa que vai ficar na imaginação. Será que a sua imaginação é a mesma imaginação que a dele? Toma cuidado em relação a isso daí. Beleza? Valeu, mais uma dica, tá bom? Quem puder, dá uma ajuda nesse vídeo aí pra nós. Valeu, galera! Abraço! Venha pela verdade ou vá pela mentira, hein? Tchau, tchau, tchau.